Hoje vocês irão conferir como está a Raquel de Laços de Família Mas antes do vídeo começar a gente já queria agradecer pelos 500 mil inscritos que a gente conseguiu E também queria agradecer por cada um de vocês que gosta do canal e gosta da gente Agora chega de agradecimento e vamos direto para o vídeo Para quem ainda não sabe foi Carla Dias que viveu a Raquel em Laços de Família Filha de Ivete e Viriato na trama Na época da novela Carla tinha 10 anos e atualmente tem 30 Em 2001 ela viveu a Khadija, filha de Jade na novela de grande sucesso O Clone Já em 7 pecados Carla viveu um dos seus personagens mais difíceis A Gina que sofria bullying por ser portadora do vírus HIV Em 2009 assinou contrato com a Record para ser a Juno na trilogia de Os Mutantes Promessas de Amor Em 2011 ela estava no elenco de Rebelde onde interpretou a misteriosa Márcia Na minissérie Plano Alto a atriz voltou a ter os cabelos pretos para viver a jornalista Lucrécia Em 2016 ela interpretou a princesa Melina na novela Terra Prometida Em 2017 ela voltou a Globo depois de 9 anos para viver a Karine, rival de Bibi na novela A Força do Querer E no ano seguinte fez uma participação em Malhação Vidas Brasileiras como a Mal Caráter Clarice E sua última novela foi em 2019 onde viveu a Gigi em Espelho da Vida No cinema Carla foi muito criticada ao aceitar ser a Susanne von Ristoff No filme A Menina Que Matou Os Pais que ainda não foi lançado Atualmente a atriz era uma das participantes do BBB Mas acabou sendo eliminada no programa de ontem Carla já namorou sobrinha de Rodrigo Lombardi, o empresário Felipe Mas atualmente ela tinha uma relação conturbada com o Arthur dentro do reality Bom galera o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado Então é isso, até a próxima, valeu Tchau Tchau